Senador, boa noite. Eu vou continuar nesse tema da Codevasf, ainda para entender um ponto. Quando o senhor diz aí que deve ser uma espécie de novo denite, então, esse número, primeira dúvida, esse número de cidades ainda vai aumentar mais, porque, por exemplo, agora na gestão Bolsonaro, um aumento, pelo menos de acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, de mil cidades. Uma Codevasf, quando começou nos anos 1970, tinha pouco mais de 500 municípios atendidos. E agora passa de 2 mil e foram mais de mil somente na gestão do presidente Bolsonaro. Então, a minha dúvida, isso vai aumentar ainda mais? E a outra questão, sobre a nomeação desse segundo escalão, porque muito se falou, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, de que não faria negociação política para entrega de cargos. Depois que passou a fazer a base política com apoio do Centrão, aí teve uma negociação mais ampla. E nessas nomeações, da própria Codevasf, por exemplo, tem indicação, de acordo com a reportagem, que é indicação sua para a terceira superintendência da Codevasf em Petrolina. Então, eu quero saber se isso é realmente aquele velho método de negociação de cargos. E no caso de Petrolina, especificamente, se o senhor pretende rever, se a indicação foi sua, se o senhor pretende rever a indicação de Aurivalter Cordeiro, que é uma pessoa que, inclusive, já chegou a ser investigada em relação à suspeita de improbidade na própria Codevasf, atuando por meio de uma empresa. Primeiro, é importante corrigir a informação. A Arivalter não tem nenhuma denúncia formulada contra ele, enquanto o superintendente da terceira superintendência regional em Pernambuco, sediada em Petrolina. Eu queria, primeiro, esclarecer isso. Segundo, de fato, os números de cidades que serão, digamos, de área de atuação da Codevasf vai ser muito, muito ampliada. Agora, nós estamos trabalhando para votar a privatização da Eletrobras, como todos sabem. Nesse projeto que o deputado Elmar Nascimento vai apresentar, existem recursos voltados para as bacias hidrográficas, não só de São Francisco, mas também das bacias hidrográficas do Centro-Oeste e do Norte. Como consequência, são recursos que vão ser alocados nessas três regiões do país e, certamente, a Codevasf vai ser o órgão executor dessas políticas públicas. Então, respondendo afirmativamente a sua pergunta, a tendência é a Codevasf virar uma empresa de caráter nacional para atuar em todo o espaço do território nacional. Em relação às indicações políticas, eu só espero que a gente não caia no velho dilema de querer criminalizar as indicações políticas. Eu acho que as indicações políticas passam por um escrutínio dos órgãos competentes, se são pessoas técnicas, qualificadas, que tenham experiências e que estão à altura de exercer esses cargos públicos. Eu acho que todos os que eu tenho indicado para o exercício de cargos públicos preenchem esses requisitos. Portanto, não vejo nada de irregular nesses processos de nomeação. Acho que a Roseana quer fazer só um adembo enquanto o senhor arruma aí o seu fone, senador, está na sua lapela. Pode falar, Roseana. É só uma observação, porque quando o senhor diz a correção de informação, a investigação não é de quando ele já é superintendente, mas era uma investigação antiga, não ele como superintendente. A indicação, ele já foi inclusive funcionário do seu gabinete. Falando em investigação antiga, que era referente a uma atuação que tinha sido em investigação, não agora na superintendência não, mas antes, por meio de uma empresa e era na Codevácio mesmo. Também só para fazer esse ajuste na pergunta que eu lhe fiz. Não, não, você vai ter que ajustar de novo, porque ele nunca trabalhou no meu gabinete. Ele trabalhou comigo quando fui ministro da integração. Então, no meu gabinete parlamentar, ele nunca trabalhou. Então, é importante corrigir isso. E depois, a informação que ele responde a uma ação na justiça em relação à atividade particular dele, que a justiça vai se pronunciar. O processo é ridículo.